E aí galera monstra, como é que vocês estão? Bom galera, tô de volta pra mais um vídeo e dessa vez o vídeo é analisando a inventária dos inscritos Um vídeo que vocês gostam muito, então tá de volta no canal Bom galera, se você quer participar dessa série, desse vídeo, basta você ir lá na minha Steam E comenta alguma coisa no meu perfil, comenta tipo pra me avaliar seu perfil e tudo mais Que eu vou tá entrando lá e vou tá postando no Youtube o seu inventário com todas as skins E falando alguma coisa que você precisa melhorar ou não Lembrando galera, que o vídeo da M4 tá no canal, eu postei no domingo Então passem lá pra dar uma conferida no vídeo e ver se você foi o ganhador ou não Bom galera, é isso, sem mais enrolação, então bora pro vídeo Bom galera, esse é o inventário dele, começando aqui com uma Glock Stat Trek com 103 skills e 3 adesivos Ele também tem essa Galil Tiroteio, é uma Galil que eu acho muito bacana, muito bonita mesmo Tem uma Alp Wormigod, Deus Minhoca, com 4 adesivos, não sou muito fã dessa Alp, mas ficou bonita com esses adesivos Galera, ele tem uma Tec9 Avalanche, uma Tec9 muito top do in-game Ele tem uma AK Névoa Frontal com Namer Tag e 4 adesivos, 2 holográficos, no entanto Ele tem uma Desert VLT, inclusive galera, vai ter sorteio dessa Desert no canal, então fiquem ligados Ele tem mais algumas skins, uma USP, Flashback, uma Famas Ele tem uma skin de um agente que é vermelho, nível superior, essa skin vai valorizar muito Ele tem algumas coisas da operação galera, tipo adesivo, grafite, mais adesivos Aqui ele tem caixa, adesivo e tudo mais, bom galera, ele tem um M4 Grifo, StatTrek Que tá valendo cerca de 63.75 reais na Steam Ou seja galera, um M4 muito legal, é StatTrek, pouco usada, mas eu não teria essa M4 Eu simplesmente teria outra M4 com esses 63 reais, muito mais bonita e... Que não fosse StatTrek, mas tipo, acho que ele gosta muito dessa M4, por isso que ele acabou adquirindo ela Ele tem alguns adesivos aqui também, algumas caixas da nova operação também Que acho que vai valorizar bastante Mais adesivos ele tem aqui galera, tem da MBR, tem do Cacerata, tem da G2 E por último galera, mais algumas skins padrão que você ganha Bom galera, o inventário dele tá bem bacana, não tá um inventário tão caro Tipo assim, pelas skins que ele tem, acho que tá um inventário mediano Então, bora ver o preço do inventário dessa fera Bom galera, o inventário dele tá valendo 290 reais praticamente Na Steam e 250 no BitSkins Ou seja, tá um inventário muito legal, tem muitas skins legais Como essa AK, tem a Alp dele também, que tá com 4 zíveis, ficou bem legal Tem essa M4 Grifo, então tá um inventário bem bacana Faltou mesmo uma faca, aí é GG Bom galera, vamos pra Natizinha, Natália Rocha Não sei se ela é menina ou é apenas um perfil de mulher Então, bora analisar o inventário dela Bom galera, dá pra ver aqui que é um inventário muito fera Já começa com uma UPSAB primitiva, na minha opinião é a UPSAB mais bonita do game Tem essa 12 aqui, estações, que eu acho ela muito top também Tem uma Glock na Ser da Lua Tem alguma skin de agente aqui, FBI Swatch Tem uma Deagle Conspiration com 4 adesivos, que é a minha Deagle atual Acho ela muito fera Tem outra skin aqui, de personagem Na segunda página dele galera, tem uma faca do caçador Rustcoat Que vale cerca de 409 reais na Steam Ou seja, uma faca bem legal Tem uma Alp Sonho Febril Uma Alp muito bacana também Eu acho ela interessante Não faz muito o meu gosto, mas eu acho ela bem interessante E tem uma U4 Isolate Space testada em campo Que vale cerca de 56 reais, mas varia muito dependendo do dia Ou seja galera, tem um inventário legal Ele tem tipo, faca, USP, Glock, UMP Tem uma AK Hatch Rod, que eu não tinha notado Que vale cerca de 23 reais É uma AK que eu acho bem legal, bem interessante Se desenha e tudo mais, apesar de ser uma AK escura Mas está um inventário bem bacana Bom galera, vamos ver o preço dele Está valendo 616 reais na Steam Um inventário muito bacana Por esse preço, ou seja, tem faca Tem M4, AK Então está um inventário bem legal Fica aí a dica para vocês Quem quer montar um inventário de 620 reais praticamente Essa é a dica que eu dou para vocês também Quem quiser copiar Essa é o inventário dele Ou dela, aliás Bom galera, vamos analisar o inventário do Lucas Petinati Ou seja, já dá para ver que o inventário dele é bem insano Tem duas luvas, duas facas Uma AK StatTrek, uma UMP StatTrek Essa desert aqui que é muito linda Então, bora lá Bom galera, começando com o inventário dele aqui Dá para ver que é um inventário muito insano Ele já tem essa USP StatTrek Que vale cerca de 18 reais Tem essa P250 StatTrek, veterana de guerra Tem uma M4 da M1 malvado StatTrek também Tem uma UMP Sabe Primitivo StatTrek também Tem essa AK HatRod StatTrek com 1.341 kills Tem outra faca aqui que é uma Flip Águas Claras Censada em campo Tem uma faca clássica, máscara urbana aqui também Uma faca bem legal Acho essa faca muito massa O movimento dela e tudo mais E na segunda página aqui galera Tem muito unidade de armazenamento Tem muita unidade de armazenamento mesmo E cada uma tem um nome Caixas, grafite, skin de agente Skins, adesivos, box Grafites Tem uma Glock de outro mundo StatTrek também E tem essa Desert galera Que eu achei ela muito foda Na moral, essa Desert eu achei ela muito linda Lembrando também que tem uma AWP StatTrek Com um nome aqui, uma Nevertag USP, não sei o que lá Tem um adesivo dourado da nova operação Com 515 kills Uma AWP bem bacana mesmo Bom galera, tá um inventário muito insano dele Muito, muito insano mesmo Mas eu na minha opinião trocaria Daria uma organizada boa nesse inventário Tipo assim, venderia muitas skins que eu não uso E compraria muitas skins top Mas vai do gosto dele Se ele tá gostando assim É porque ele tá achando muito bacana Bom galera, lembrando que ele tem duas luvas Uma luva que vale 790 E uma luva que vale 1.300 reais Praticamente Ou seja, tá um inventário muito insano Então bora ver o preço Que eu tô curioso pra ver o preço desse inventário Bom galera, esse inventário dele vale cerca de 4.050 reais Ou seja, dá pra ele montar um inventário muito insano Com esse dinheiro Muito insano mesmo Mas faz parte, faz questão de tipo Como ele gosta do jeito que tá Acredito eu que tá agradando muito ele dessa forma Fora galera, as skins que tão na caixa de armazenamento Que eu não consigo ver Ou seja, isso acaba dificultando um pouco Então esse preço é mais do que uma base E no Bitskin você tá custando cerca de 7.000 reais esse inventário Eu queria saber o porquê disso Mas esse é o inventário do Rukazu Bom galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa um like, comenta no meu perfil da Steam Comenta nos comentários alguma coisa aí pra mim Um título de vídeo, uma ideia, um jogo Alguma coisa pra me trazer no canal Pode ser um jogo Fortnite Qualquer jogo eu trago aqui pra vocês E se vocês quiserem ter o inventário analisado Como eu disse no começo do vídeo Passa na minha Steam e comenta alguma coisa no meu perfil Que eu vou analisar seu inventário Bom galera, muito obrigado por me assistir É nóis, valeu, falou, foi